Nessa temporada eu vou apresentar pra vocês pessoalmente a minha coleção Condomom, mostrando como usar cada modelo em dois looks. Vocês vão amar! Essa sandal boot é um dos modelos que eu sou apaixonada na coleção. Pra esse look eu combinei com uma saia no tom marsala, que é a cor mais bombada dessa temporada, e adicionei uma jaqueta bomber de um tecido super sofisticado, que te deixa com visual esporte chique, super descolado e atual. Pra um look mais feminino você pode combinar dois clássicos da moda, jaqueta jeans e saia mídia. Nesse caso eu escolhi um modelo cliçado em couro, que é super atual, e a jaqueta tem um corte na cintura, que deixa a produção mais moderninha, ainda mais com o cropped top, que é lindo. E pra finalizar, uma clutch que é um pouquinho maior das que você está acostumado pra usar à noite, mas que por isso mesmo fica linda em looks do dia a dia. Nessa primeira produção a gente uniu um conjuntinho básico de bandas, que é super sensual, com uma jaqueta bomber super esportiva. É um look certeiro e muito tendência nessa temporada. E olha que lindo esse outro salto que a gente tem na coleção. Ele é um escarpão revisitado, com recortes e amarrações, que deixa o pé super sexy e a pedida perfeita pra um look noite. Outro clássico super chique de inverno que você tem que ter nessa temporada é a gola rolê. Nesse look a gente combinou um modelo super tradicional com uma saia lápis de textura de verniz. Essa combinação é certeira, fica incrível. O colar mais longo favorece a silhueta e complementa perfeitamente esse look. Essa é uma ótima opção pra um inverno ameno. Se esfriar é só jogar um casaquinho. Pra conferir todos os vídeos é só acessar youtube.com.br do MonOficial.